Eu não entendi foi nada agora, o Papo Marçal não se pega O cara mais forte, mais conservador, mais bravo que tem nesse Brasil, lá do Goiás, o Papo Marçal Eu quero agradecer, deixa gravar, deixa gravar, deixa gravar, foi um grande suceder, deu pela força do seu povo E de homens de bem como tu, irmão, saíram das suas casas para se molhar, para arriscar a sua vida Para ajudar o povo no momento mais difícil de São Paulo, que o Brasil nunca esqueça o que tu fez, tá? De todo o meu coração, agradeço Enfrenta o sistema, enfrenta os caras, tá? Tira uma foto Manda um recado aí para aquele povo que te ama aí Continuem firmes que nós estamos com vocês e isso vai ajudar na reconstrução Nós esperamos a polícia, vamos para cima Rio Grande do Sul, torce por ti, tá? Eu tenho certeza de ligar para o Papo Marçal Eu vou pegar o Gil Pagetital com o Pulara Que foi o Instagram? Foi tudo? Sim Bora Fábio Só Fudeu com tudo Beleza? É, só isso daí Boa Vem passar um participo aqui do CPEC 2024 E a galera aí dietando ele